Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino. Com as dificuldades que nós encontramos no ensino, na forma de ensinar os nossos alunos e a procura de material de qualidade, foi que resolvemos começar a escrever as nossas experiências de sala de aula. Foi assim que surgiu a vontade e a escrita dessa coleção. É um material que foi escrito com o coração, porque ele foi escrito por professoras que estiveram ali na sala de aula, vendo as necessidades. A maior dificuldade que nós encontramos no ensino era a procura de bons textos, a procura de textos onde os alunos se interessassem por eles e principalmente ensinassem, a partir desses textos, a escrever, a ler, a produzir outros textos de qualidade. Então, para aprender geografia, história, ciências, matemática, todas as áreas, ele precisa da língua portuguesa. Os textos que nós levamos para essa coleção, ele está focado nas práticas de oralidade, os eixos da leitura, os conhecimentos linguísticos e a produção do texto. Então, é um material que contextualiza todo o conhecimento. Desperta no aluno uma vontade muito grande de aprender a ler e escrever. Quando a gente escreve o livro do aluno, você tem que ter um objetivo muito claro, principalmente porque quem está escrevendo um livro está pensando não só no aluno, como no professor que está à frente desse ensino. Então, essa coleção só terá realmente sucesso se o professor, que é o mediador entre o aluno e o conhecimento, dinamizar toda essa metodologia em sala de aula. Professor, você é o nosso principal parceiro. Contamos com você! Música 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 Legenda Adriana Zanotto